Fala galera, beleza, beleza, Eduardo com mais um vídeo pra vocês, nesse vídeo galera Tamo indo ali comprar mais uma pesta pra trocar no Cliozão Já comprei a coifa, duzentos e... Duzentos e quarenta reais Agora tô indo Tô indo comprar o coxinho superior do câmbio, mais cinquenta e dois reais Galera, eu fiz uma tabela né, com todos os gastos desse carro Já gastei mil e seiscentos reais Assim, é... De tudo né, mão de obra, transferir ele Por exemplo, igual pra transferir foi quinhentos e setenta Da placa nova, despachante e as taxas Cinquenta Aí o coxinho que eu troquei aqui embaixo Paguei O coxinho que eu troquei inferior aqui foi cento e trinta reais Troquei com arredentado, mais mão de obra, fluido de freio, fluido de combustível E aí agora com a coifa, com a mão de obra da coifa Com o coxinho, a mão de obra do coxinho Mil seiscentos e acho que cinquenta reais E ainda tem mais algumas coisas pra arrumar Por exemplo, igual a lona traseira eu acho que tem que trocar Porque o freio de mão tá subindo Pode ser regulado o freio de mão né Mas o freio de mão não tá segurando nada Tem que arrumar esse negócio do vidro que bate quando desce Igual vocês ouviram aí A porta de trás ali não tá abrindo por dentro Ou a trava dela tá com defeito A trava tá com defeito Ela travou com o negócio de criança, sabe E aí eu tenho que mandar arrumar Eu queria botar o acionador também pra fechar os vidros Agora trocando essa coisa Provavelmente eu vou ter que completar o óleo Do câmbio Porque vazou pra caralho E quando tirar a coifa Saiu um pouco de óleo E o cliozão tá roncando E eu Não tô dando muito tranco galera Porque tá dando muito tranco no coxinho Pra evitar estragar mais, sabe Já estraguei Já tá com o coxinho ruim Ficar forçando demais também Não dá Esperar arrumar E depois a gente força mais Já brinquei muito com esse carro E é um carrinho muito gostoso Galera Olha o upzinho aí Nós estamos indo lá na Autopeças Eu, galera Arrumei o contato da fábrica aqui em Belo Horizonte Aí A fábrica O povo tava pedindo Cinquenta e sete reais E achei na Autopeça aqui Por cinquenta e dois Realmente esse na fábrica Até então era o mais barato Sabe Só que aí O cara queria que eu comprasse no mínimo Cento e cinquenta reais E tal Não sei o que Aí Que era no mínimo Cento e cinquenta reais Primeiro pedido Então eu falei Ah, vou deixar pra lá Aí liguei em outra Porque o negócio é cinquenta reais Então tipo assim Eu não quero gastar dinheiro Aí eu fui Eu ia pagar oitenta ali perto de casa Aí é que achei para os que ter dois Mais barato que na fábrica Então Vai esse mesmo Aí Vou trocar esse E espero resolver Viu? Olha os trancos que dá Não pode dar esses trancos não Entendeu? No câmbio Nem no carro E tá dando tranco demais O pessoal falou que ia ser O inferior da caixa Já troquei o inferior da caixa E continua Aí agora eu vou trocar o superior da caixa Boa tarde Pneu a hora 14 Guardar pro meu pai Quer trocar o pneu do Sandero? Rei das presilhas É, dá pra mexer no carro aí, ó Dá pra arrancar de boa, galera Sem forçar tanto coxinho Aí o que eu faço é isso Arranco de boa Pra não forçar o coxinho Porque Assim, eu já forcei muito Vocês viram aí o vídeo do rachinha Com a Sabeiro E o pau com o meu solto, né? Tchau, tchau, tchau Primeiro O que eu faço Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. Viu o trancão que dá? É estranho aqui, hein? Tomara que seja esse coxinho, eu fico livre. Ah, nãozinho, que legal. Tomara que troque, eu fico livre aí, ó. Escapamentos. E eu fico livre desse coxinho, porque eu já não tô aguentando mais isso. E ainda tem bastante coisa a fazer no carro, né? Tanto estético quanto algumas modificações que eu quero fazer. Depois eu quero botar um... Um abafador JK aqui. Vamos primeiro resolver as partes mecânicas. Depois estética e depois modificações. Tive alguma empresa aí que quer patrocinar a gente. Até na pintura aí, estamos de portas abertas. Sou de Belo Horizonte. Porque eu pretendo pintar assim esse carro. Tá deixando o like aí, galera. Se inscreve no canal, compartilha com a galera aí. E é nóis, tô chegando ali já. Daqui a pouco eu volto aí. É nóis, valeu, falou, fui. Tchau, tchau.